Um caminhão, ele foi destruído pelas chamas durante um incêndio registrado no Vale do Aço. O caso aconteceu no bairro Santa Helena e Coronel Fabriciano. Aí é o momento em que os bombeiros estão prestando o socorro, né? É, aproximadamente 4 mil litros de água foram utilizados pelo corpo de bombeiros para acabar com o fogo, né? A Gisele Ferreira está chegando com detalhes para a gente desse fogarão no caminhão, né? É, misericórdia. Boa tarde para você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Esta ocorrência foi registrada no bairro Santa Helena, em Coronel Fabriciano, e atendida pelos militares do corpo de bombeiros de Timóteo. O caminhão rebocava uma carreta quando o motorista percebeu que saía fumaça do veículo. E rapidamente ele saiu deste caminhão e se afastou. E foi questões de minutos para que o fogo se alastrasse por todo o caminhão e parte da carreta que estava sendo rebocada. O corpo de bombeiros utilizou mais de 4 mil litros de água no combate a este incêndio. E ainda não há informações, Nico, sobre o que causou este incêndio. O que se sabe é que o veículo trafegava pela via quando o motorista percebeu tudo. Por causa disso, o trânsito no local ficou interditado até que o corpo de bombeiros liberasse os dois veículos e a via. Eu volto com você. É.